Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e trinta e cinco. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Rio Claro está desde a manhã de hoje realizando visitas a hospitais e unidades de saúde do município. A repórter Ana Cecília Pereira acompanha este trabalho e explica pra gente agora o objetivo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. A diligência começou aqui pelo Hospital Pronto Atendimento do Cervezão, mas pra saber mais sobre a agenda de hoje, eu vou conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o doutor Orlando de Pila, esse primeiro hospital que vocês começaram, já deu pra perceber alguma coisa? Vocês sentiram o que do atendimento? Olha, nós sentimos que o atendimento, ele é, vamos dizer assim, ele é muito maior do que propriamente o posto pode suportar, tanto é que nós estivemos conversando com a responsável pelo posto, você acompanhou, e ela nos disse que aqui o atendimento é 400 pessoas ao dia, né, com 4 médicos clínicos gerais. Quer dizer, muito embora essa unidade atenda a população praticamente oriunda de todos os cantos de Rio Claro, né, então é preciso observar isso, que nós estamos aqui, fundamentalmente, pra constatar, né, a garantia constitucional da saúde pública. E no caso da saúde pública, quais serão as providências tomadas depois dessas contatações de hoje? Se for o caso, nós vamos oficiar o Ministério da Saúde, etc, tanto público federal ou municipal, né, Então isso vai caber à ordem dos advogados do Brasil, com o respaldo do Ministério Público. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho pra vocês. A gente continua acompanhando a diligência, todos os detalhes desse trabalho, você confere no Região Notícias, segunda edição, às seis horas da tarde. Ana Cecília Pereira, de Rio Claro. Obrigada, Ana. E 12 das 78 escolas funcionam parcialmente neste segundo dia de greve na Rede Municipal de Ensino de Limeira. A paralisação começou na manhã de ontem, quando muitos professores se reuniram na subsede da APOSP na cidade. Esta é a primeira vez que o sindicato conseguiu uma adesão tão grande por parte dos docentes. A principal reivindicação é em relação ao aumento diferenciado por categoria. Diretores e monitores receberam um reajuste de 19,84%, enquanto os professores, 7,84%. Às duas horas da tarde, acontece uma nova manifestação em frente à Prefeitura. Já às quatro horas, os professores participam de uma assembleia para discutir as propostas apresentadas. Eles irão decidir também se mantém ou não a paralisação. A cidade de Limeira conta com 1.400 professores que lecionam para 26 mil alunos. E bombeiros de cinco cidades da região foram acionados na tarde de ontem para conter um incêndio na cidade de Limeira. O fogo atingiu uma indústria química. Nessas imagens de um cinegrafista amador, é possível ver que as chamas chegaram a quase 15 metros de altura e destruíram um barracão. O material inflamável contribuiu para que o fogo se espalhasse por toda a empresa rapidamente. O incêndio foi controlado pelos bombeiros por duas horas depois que começou. Três pessoas ficaram feridas. Uma mulher foi atendida e liberada e dois homens foram encaminhados para o hospital de queimados de Ribeirão Preto. E um acidente na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, deixou uma vítima fatal e quatro feridos. Segundo a polícia rodoviária, o veículo capotou após bater em um caminhão quando tentava uma ultrapassagem. O homem de 52 anos morreu na hora. Outra vítima ficou em estado grave. Já em Rio Claro, uma mulher de 54 anos levou um tiro no abdômen ao tentar defender o filho. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do disparo foi até o bairro Chácara Lusa e acusou o filho de Maria José Paz de Oliveira de roubar a sua bicicleta e trocar por drogas. Durante a discussão, o homem apontou uma arma. A mãe, vendo que o filho corria risco de morte, entrou na frente e acabou sendo atingida. Ela está internada na Santa Casa em observação. O autor do disparo fugiu e até o momento não foi preso. Qualquer informação que possa auxiliar na localização e prisão do indivíduo pode ser comunicada através do Disque Denúncia da Polícia Civil de Rio Claro no telefone 197. Não é preciso se identificar. E confira agora o que também é notícia nesta sexta-feira na região. Jornal de Limeira. Viaduto milionário esquece de pedestre e pode ter novo atraso. Viaduto é construído na Avenida Comendador Agostinho Prada. Não vai contar com espaço para pedestres e ciclistas. A obra deve ser entregue somente em setembro. Gazeta de Limeira destaca a greve dos professores. A adesão à paralisação chega a 70%. O secretário de administração afirmou que o governo cumprirá o acordo assinado com o Sindicel. Nova reunião deve ser hoje. O liberal bancário engana sequestradores e evita roubo em Santa Bárbara. Vítima permaneceu nas mãos dos bandidos durante a noite de quarta-feira e só foi liberada na manhã de ontem. O Todo Dia também destaca a ação de bandidos. Bancário e pais são vítimas de sequestro de 18 horas. Funcionário foi liberto pelos sequestradores para trabalhar, mas contou aos funcionários o ocorrido. A polícia foi acionada e quadrilha não conseguiu resgatar o dinheiro. O JP Nova Lei estimula doação ao Fundeca. Entre as determinações, a lei autoriza que os contribuintes repassem recursos no ato da declaração do Imposto de Renda. E faltam poucos dias para começar a valer as novas regras para táxis em Piracicaba. Parece que muitos taxistas não estão preocupados com isso, já que não procuraram a Secretaria de Trânsito. Faltam apenas 10 dias para os taxistas se adequarem ao novo padrão visual. Mas de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, 60% dos táxis ainda não procuraram o órgão para confirmar o novo adesivamento. São 264 veículos. Desse número, 148 foram aprovados em vistoria realizada em fevereiro, mas não retornaram à Secretaria com as faixas exigidas por lei. 11 táxis também não compareceram para renovar a concessão. E em São Pedro, os taxistas também devem fazer o recadastramento. O prazo vai até o dia 30 deste mês. A repórter Valéria Spinelli explica como os profissionais devem proceder. Para o recadastramento ser feito, o taxista vai preencher um formulário. Ele deve ter em mãos cópias simples da CNH, documento do veículo, comprovante de endereço e título de eleitor. Todos acompanhados com os originais para confirmação e uma foto 3x4. Após essa etapa, a Prefeitura dará uma credencial para os taxistas regulares no município. Quem não preencher o cadastro dentro do prazo, terá a concessão do ponto de táxi cancelada automaticamente. O departamento de tributação da Prefeitura, onde o formulário deve ser preenchido, está localizado na rua Valentim Amaral, número 748, centro de São Pedro. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Valéria Spinelli, de São Pedro, para o Região Notícias. Confira agora as oportunidades de empregos na região. Em Santa Bárbara do Oeste tem vagas para ajudante de manutenção civil, chefe de cozinha, atendente de agropecuária, cirralheiro artístico, passadeira de jeans e vigilante. A Casa do Trabalhador fica na rua Riachuelo, 739, no centro. E até às 4 horas da tarde, os moradores de Limeira podem utilizar os serviços oferecidos pela unidade móvel do SEBRAE, que está em frente à Associação Comercial da Cidade. Entre as facilidades estão orientações sobre assuntos empresariais e esclarecimentos de dúvidas para pessoas que desejam abrir o próprio negócio. Outras informações através do telefone 19-3404-4900. E hoje é sexta-feira, dia de conhecer as atrações que nós selecionamos para o seu final de semana. A nossa agenda está repleta de dicas para toda a família. O Batidão Sertanejo chega ao Grêmio da Companhia Paulista em Rio Claro neste sábado ao som do Grupo Raz. Os cinco amigos trazem um repertório recheado de grandes sucessos da música, com composições próprias e parcerias de artistas consagrados. Este é o último final de semana para saborear as delícias da 38ª edição da Festa do Milho de Tanquinho. A programação inclui, além de pratos típicos, atrações musicais. Violeiro, compositor e cantor, Almir Sater é a atração deste domingo do projeto Café Caipira em Americana. A apresentação, com entrada franca, começa às 9 horas da manhã na Casa de Cultura Rema Miller Carioba. Já no domingo à noite, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto é atração no aniversário da cidade de Araras. O maestro italiano Gianluigi Zampieri promete um show imperdível em plena praça, que promete emocionar os amantes da música clássica. A dica de leitura desta semana é o segundo livro de Assassin's Creed. A Irmandade está em Roma e todos estão sobre o poder da tirana família Borgia. Apenas um homem poderá libertar o povo. Ezio Auditore. Suspense e muita conspiração fazem você viajar nas páginas deste império corrupto e sombrio. Nas telonas, a diversão é para toda a família. Pequenos Espiões 4 vai contar as aventuras dos irmãos Rebecca e Céssio, ao descobrirem que a sua madrasta é, na verdade, uma agente super secreta. Muita aventura com jatos supersônicos, luvas mega poderosas e até um cão robô. O Região Notícias volta a partir das 6 horas em uma nova edição. Boa tarde para você e até lá.